Senhor, 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 trago esse nego fugido pra ti Se quiser, coloco no tronco, chamo na chibata e não vai resistir Se quiser, coloco no tronco, chamo na chibata e não vai resistir Tu negou a tua raça! Tu negou a tua cor! Oh, Capitão do Mato, espalhou muito terror! Por causa da tua ganância, tu negou a tua cor! Capitão do Mato é um homem grato, fugiu da senzala ainda menino Filho do Mato é um homem grato, fugiu da senzala ainda menino Filho do Padrão com a nega Anastácia pegou sua raça e seguiu seu destino Filho do Padrão com a nega Anastácia pegou sua raça e seguiu seu destino Mas o sangue cobra seu preço Se eu nem te conheço, tá arrependido O sangue cobra seu preço Se eu nem te conheço, tá arrependido Filho do Padrão com a nega Anastácia pegou sua raça e seguiu seu destino Filho do Padrão com a nega Anastácia pegou sua raça e viaja . . . Vai ter festa na censada, o capitão do mar com o ator Volta a triste, atrependido, por todo o mal que causou Hoje o som da batucada, vai até a área do dia Desmorada e trocada, festa de medo é só alegria Vai ter festa na censada, o capitão do mar com o ator Volta a triste, atrependido, por todo o mal que causou Hoje o som da batucada, vai até a área do dia Desmorada e trocada, festa de medo é só alegria Desmorada e trocada, festa de medo é só alegria Desmorada e trocada, festa de medo é só alegria Nego! Nego, nego, nego! Vai, vai, vai! Vem, 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 vem! Buenos dias senhoras e senhores Chegando na sala Elenco de danças adulto Do PTG Do Caldeprata Que apresentou como tema de entrada Uma coreografia para a música O sangue cobra seu preço Danças tradicionais O Chico Safateado O Massa Mico E o Balaio Coreografias de Ederson Vergara Grupo sob a responsabilidade De Rafael Cepé E Ronaldo Estevo Composições de Juliano Eloy E para o aplauso dos senhores O PTG O Caldeprata 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 Lá vem Chico, lá vem Chico, deixa do que vem assim Lá vem Chico, lá vem Chico, deixa do que vem assim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao Chico, nem ele me deve a mim Quem é aquele que lá vem com lenço feito bandido? Quem é aquele que lá vem com lenço feito bandido? Pelo jeito que estou vendo era o Chico bovadeiro Pelo jeito que estou vendo era o Chico bovadeiro Quem é aquele que lá vem com seu cavalo alazão? Quem é aquele que lá vem com seu cavalo alazão? Eu não posso assim com o Chico, que irei dançar no sapão O cavalo deu um abrisco e o Chico caiu no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MAÇANICO 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 Recordar, meu bem, recordar Recordar o teu bordadinho Depois de bem recordar Guardar o teu balainho Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho do coração Mostra que sangue ao bem Balainho, sinhá Tá costurado o chão Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho do coração Mostra que sangue ao bem Balainho, sinhá Tá costurado o chão Balainho, meu bem, balainho Balainho, peneira grossa Desamarra, cachorra, batata Capivara, hispana, roça Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho do coração Moça que não tem balainho, sinhá Bota a costura no chão Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho do coração Moça que não tem balainho, sinhá Bota a costura no chão Balainho, meu bem, balainho Balainho do presidente Por causa desse balainho Já matarem tanta gente Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho do coração Moça que não tem, moça que não tem Balainho, sinhá Tá costura no chão Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho, meu bem, balainho, sinhá Balainho do coração Moça que não tem, moça que não tem Balainho, sinhá Balainho, sinhá Bota a costura no chão E assim se despede um PTG Bocão de Prata Oi, Bumbabure, esse bumba na terra É só gente do mato Oi, Bumbabure Oi, Bumbabure Esse bumba na terra É só gente do mato Oi, Bumbabure Aqui é o Bocão, meu parceiro Oi, Bumbabure 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 Obrigado.